Olá galerinha, tudo bem? Primeiramente eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, se vocês conseguiram chegar até aqui é sinal que vocês estão querendo aprender, ter um pouco mais de conhecimento diferente a montagem de imóveis. Não é que eu vou ensinar tudo, não é que eu sei de tudo, tá bom? Mas eu respondo os comentários sempre que possível, sempre que possível e na mesma hora, tá bom? E peço que vocês se inscrevam no canal, peço que vocês se inscrevam no canal, aqui você sempre vai ter dicas, atualidades, informações sobre lojas, sobre montagem de imóveis, sobre as lojas de imóveis também, alguns tipos de imóveis, né? E eu queria falar pra vocês que a vida de montador não é fácil não, viu gente? Não é fácil não, eu gostaria de ganhar aquele valor que falaram aqui no vídeo anterior, que era 6 mil reais. Ah, se eu ganhasse 6 mil reais por mês, se eu tirasse lá meus 1.500, ficaria... Não, 6.500, né? Falaram? Pra mim tirar meus 1.500 de despesa, ficaria 5 mil reais. Pô gente, não é assim que funciona. Imagina só, eu vou perguntar pro advogado, quanto que você ganha doutor? Quanto, ou pergunta pro médico, quanto é que você tá ganhando? Gente, pô, isso aí não tem noção, cada região é um valor. Cada região, cada lugar que você tá trabalhando é um valor. Aqui em São Paulo pode ser um valor, você estipula esse, mas você não vai conseguir trabalhar todos os dias pra ter esses 350 reais na mão, 400 reais na mão, você não trabalha aqui. É quase que impossível você falar. Pra você pegar todos esses dias com 300, 400 reais, você tem que ter uma boa equipe de marketing. Pessoas que estão trabalhando pra você, mas sozinho, como montador de imóveis, é difícil, viu meu amigo? É muito difícil, tá? Você tem que ter uma boa equipe de marketing, você tem que ter um bom conhecimento, você tem que tá fazendo bastante cartões, panfletos, anúncios na internet, no Google, Facebook, um caramba, quatro, então não é só 1.500 que você gasta, tem o tempo também que você gasta. Pra ficar fazendo isso aí. Se você tá pagando uma pessoa, se tem uma pessoa pra fazer, provavelmente você tá pagando pra ela. Pode ser sua esposa, mas mesmo assim tá saindo uma ajuda financeira pra ela, porque vamos trabalhar junto e eu ganho e você não faz nada. Entendeu? E tem um gasto aí sim, tem um gasto também sim, com o carro, o carro, vamos colocar 2.000 km em um mês. 2.000 km em um mês, dá o quê? Dá uma média de 90 km por dia, em 22 dias, né? Dá uma média de 90 km por dia, dá em 22 dias, entendeu? Gente, não tem essa, não tem cliente pra você trabalhar todos os dias por 350 reais. Quando aparecer um cliente todos os dias por 350 reais, meu amigo, você pode contratar um funcionário pra te ajudar. Você pode contratar uma pessoa pra te ajudar. Mas isso aí, isso aí se você tiver todos os dias com uma frequência. Mas caso contrário, não, não, montador de imóveis não ganha tão bem assim. Montador de imóveis não ganha tão bem assim. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Eu peço pra vocês que gostaram, que curtiram aí, ó, comente, curta aí no meu canal, tá? Inscreva-se também, porque sempre vai ter atualidades aqui, novidades, tá bom? Eu tô deixando de trabalhar com a montagem de imóveis, porque eu ando com o braço dolorido, porque não é fácil trabalhar de montador de imóveis. Imagina só se eu pegasse uma carga de 350 reais todo dia. Quantas peças que eu ia montar todo dia durante 22 dias sem seguro, sem NSS. Né? Então. Qual a coisa, gente? Qual a coisa não? Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que sempre vai ter... Deixa o seu joinha. Sempre vai ter atualizações aqui, novidades. Eu vou começar a melhorar um pouco mais nos meus vídeos, que aqueles vídeos que eu fazia estavam bem... Ou o cliente que gravava, ou era eu mesmo quem gravava, ou eu tirava fotos e editava, tá bom? Eu vou dar uma melhorada, vou começar a melhorar. E curta e compartilhe também. 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 Obrigado.